Sei que sou nova em linha e gosto de um conflito Por isso que agora tu quer vir jogar comigo Pra tu na tua base, pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me levar em casa Como tá? Como tá? Como tá? Como tá? Como tá? Se tu me machuca, por favor desacelera Se tu me machuca, por favor desacelera Weltall, 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 Weltall... Quica,quica,quica Senta,senta,senta Vai ficar de quatro que vai começar a sequencia Quica,quica,quica Senta,senta,senta Dica, 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 dica Quem faz essa, faz essa, faz essa, faz essa, faz essa Mas essa é a ditadura, representa a mulher Bem que sou nova em linha e gosto de um conflito Por isso que agora tu quer vir jogar comigo Pra tu na tua base, pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me machucar Como tá, como tá, como tá, como tá, como tá, como tá Como tá, como tá, como tá, como tá, como tá É isso, tu me machucar, por favor, desacelera Mota, 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 m GEM Fai 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 SOA E A ADIGIDIDA REFLEGENSA VULHERAM A CIDADE NO BRASIL